Ali tem café no bule, tem um centro espírita de Santo Agostinho, aqui nessa cidade o espiritismo prevalece, mas vamos ao vídeo, espiritismo não, só o chatolicismo. Esse vídeo eu dedico para Leandro Rodrigues, como está o senhor, como está a senhora, como assim? Ai, o amor cristão dos imbecil, dos idiota, dos inumanos, dos palhaços, dos porra louca, é isso que você é, Rodrigues. Mas, você vem no meu canal dizer que eu sou um nóia, um drogado, será que não é você que anda na nóia, na nóia religiosa, seu palhaço? Não, eu não preciso ser toleroso com esse tipo de gente, eu não vou tolerar os intoleráveis, religião. Aí, ele me disse, né, no comentário, no fim do vídeo, eu vou deixar o print aí para vocês desse imbecil. Sim, cara, você é um imbecil, é um idiota, é um palhaço. E não vem com essa que tem que tolerar, tolerar a bunda da sua mãe. Então, é isso, povo do YouTube, desculpa a revolta. Na verdade, não é revolta, né, porque o cara me manda para o inferno. Ó, vai passar um caminhão, grandão. Aí, seu palhaço, o nóia aqui tá trabalhando, zumbi. Ele diz que o Deus dele é o Adonai. Que eu vou arrepender de toda a minha alma. Ai, seu merda, seu imbecil, seu idiota. Você que é religioso, você tem grandes limitações mentais. Porque nem Adonai, nem Jeová, nem Alá, nenhuma dessas bostas existe inferno. Você tá louco? Você deve tá bem louco. Nós, ateus. Eu, um cavaleiro, não acredito no inferno. Mas é isso aí, povo do YouTube. Desculpa aí se eu falei alguns palavrão. Né, talvez falar palavrão vai dar ibope. Treta com fake. Vou tretar com os fakes. Fake é criminoso, seu imbecil. Aqui, aparecido de bebedouro pra todos vocês. Fiquem bem longe dos fakenautas. Fiquem bem longe dos fakenautas.